Hoje, meus caros amigos, estamos dando início a mais um episódio dessa série maravilhinda conhecida por vocês como Jornada, nossa série Pokémon, onde eu ensino o meu amigo Nicolas um mundo, um novo lugar, este lugar chamado Pokémon. E hoje eu estou aqui novamente para mais um episódio, então já deixa aquele like, se inscreve, já se é um outro vídeo aí no canal, um pouco mais cedo às 13 horas. O vídeo de Cashcraft tá bem legal, mano, dá aquela conferida de leves. E bom, Nicolas, como que você tá, meu caro amigo? Estou bem, lindo e maravilhoso. Não, lindo, talvez não... Lindo sempre fui. Não, é Nicolas, é só sua mãe que acha isso de você, sabe? Não queria falar. Ah, mas não foi ela que falou isso. Foi quem? Eu mesmo, autoestima. Ah, então tá bom, se você tá falando, pra você tá tudo perfeito, então tá ótimo. Bom, mas Nicolas, não sei se você percebeu, assim, mas tem uma coisa que tá um pouco diferente. Tem mais, tem mais coisinha aqui, ó. O que, como assim, tem umas coisinha aqui? Como é o nome, é... Apricorne, não é apricorne. É assim que fala? Hum, é. O nome dessa cebolinha? Mas não era isso que eu tava em mente que tu fosse ver, não. Mais cama. Tu percebeu aí que tem uns traços na sua tela? Eu vi, eu não sei se você tá apontando pra mim ou pro chão. Você não sabe se tá apontando pra você ou pro chão. É. Bom, Nicolas, mas é o seguinte. Isso que você está vendo é uma das oitavas maravilhas do universo. É, vamos lá aonde tá indicando, vou mostrar pra você, vem me seguindo aqui, porque o negócio é o seguinte, Nicolas. Isso daqui, nada mais nada menos, que é um radar Pokémon. Aí você deve se perguntar, o que seria um radar Pokémon? Faz a pergunta, só pra parecer assim. O que é, João? Um radar Pokémon? Ele indica pra gente várias coisas. Por exemplo, você pode vir ver aqui nessa parte amarela, tá escrito Poké Lute, tá vendo? Tô. Se eu clicar com o botão, já que você clicou, ela vem um Lute. Isso pode ser uma Poké Bola, pode ser várias coisas. Então, tipo assim, ó, o que veio pra você foi uma Dive Ball. Que ela é... Que ela tem três vezes mais chance de pegar um Pokémon que tá dentro d'água. Ou um Poké... Tá dentro d'água não, um Pokémon... Pera aí, deixa eu ver se tá dentro d'água. É, não, um Pokémon de água. Entendi. Não, pera. É bom. Cat hate if Pokémon is in water. Não, é que está na água mesmo. Então, se eu tacar o meu Pokémon aqui na água, é mais fácil pegar ele. É, tipo, se você derrubar o Pokémon na... Eu não sei se funciona bem assim, né? Tipo, a gente coloca um balde de água no Pokémon e tenta capturar, tá tudo certo. Mas, mano, esse radar, ele tem várias funcionalidades. Eu acho que pra você ele tá citado como G. Tenta apertar G, vê se vai aparecer o menu pra você. Nada. É, então você vai ter que procurar a tecla lá que ele tá pra poder ver o menu dele. Mas, ó, ele não dá várias opções. Ele, basicamente, ele mostra pra gente... É, ele mostra bosses, ele mostra legendaries, ele mostra ultra beast, ele mostra shines, ele mostra wormholes, que eu não sei o que que é. Wormholes, tipo, seria caminhos de minhoca. Eu acho que seria portais pra ultra beast. É, shrines, que seriam templos de lendários. Pokeluts, que são esses loots que a gente aprovou. E show custom. Custom seria uma busca, é, customizada. Porque, tipo assim... O que que é de maravilhoso neste radar? Agora ele tá indicando um boss pra gente, pra vocês terem noção. Mas, por exemplo, vamos supor que eu quero muito um Pokémon. Vou colocar aqui um Pokémon que eu quero bastante, que é o Haltz. Eu deixo ele marcado ali, eu pesquiso, deixo ele marcado. E quando aparecer um Haltz no meu radar, ele vai indicar pra mim aonde tá o Haltz. Então, tipo assim, quando fica alguma coisa marcada na tela, é porque tem alguma coisa ali. Por exemplo, aqui, esse em azul, nesse momento, é um Abraboss. Então, tipo assim, ali tem um Abraboss. João, no que que isso é bom? Nisso tudo, velho. Tipo, isso é meio que uma coisa que vai ajudar muito a gente na nossa jornada. Porque, tipo assim, vai economizar muito tempo. Porque, às vezes, a gente fica muito tempo procurando um Pokémon. E aqui vai ter esse radar que vai, tipo, apitar na nossa tela, tipo... Plim, plim, plim! Olha lá! O Pokémon spawnou! Chegou na sua visão. É, tipo, tem um alcance aqui, né, que ele pega. É, se não tem nada igual no caso agora, ele vai mostrar ali que ele tá procurando. É, e... Cara, eu amo esse mod de paixão. Amo, amo, amo. Eu posso pegar o que tá no chão? Ah, pode. Fica à vontade. Eu peguei um Ibabá Berry. É uma Berry? É uma Berry? Berry. Tem dois R's. É uma Berry. É, mas essa Berry aí... Não, tem dois R's não. Tem um R só. A Berry é tipo um fruto. Tem dois R mesmo. Tem dois R? Então é isso mesmo, Berry. Ahn... Bom, mas, né, é... Agora que a gente tá desse jeito, desse formato, Nicolas, eu vou te dar um dever de casa. Você já conseguiu ter acesso? A o quê? A o menu? Não, não consegui. É pra aparecer o quê? Você vai nos controles, lá nos seus controles, e você vai procurar uma opção que tem o Game Shark. Vê lá se você encontra. Você vai substituir aquela tecla ali pra uma tecla que você não vai esquecer. Vê se você encontra aí. Game como? Game Shark. Gui? No final? Não. Game Shark. É isso aqui mesmo. Assim, ó, Nicolas. Assim, ó. Game Shark. Aí você vai trocar e você vai conseguir usar. Conseguiu trocar a tecla? Tô trocando pra ver uma que eu não uso. É, se você não sabe uma que você não usa, é meio complicado. Pronto. Aí agora pressiona essa tecla. Pressionei. Pressionou um monte de negocinho verde. É, o último que tá em vermelho, se você clicar nele e clicar em um canto da tela, você consegue mudar os lugares onde fica o seu radar. E depois se você, tipo assim, você pode clicar em alguns lugares na tela, ele vai pra esses lugares na tela. É, e daí quando você não quer mais mudar, você só clica no vermelho e pronto. Ali na esquerda, é, tipo assim, o que servem essas bolinhas? Cada bolinha dessa você deixa habilitada uma opção que você queira encontrar. Por exemplo, você quer que mostre os bosses pra você, você deixa marcado. Você quer que mostre os lendários, você deixa marcado. Eu falo pra você deixar tudo marcado e que se exploda. Se você quer um pokémon, é, tipo assim, particular, você quer aquele pokémon específico. Ali do lado esquerdo, você tá vendo que tem vários nomes? Tô. Se você clicar ali embaixo naquele cinza que não tem nada, você consegue digitar. Então você, por exemplo, ah, um Pikachu, você digita Pikachu ali, clica no nome Pikachu lá em cima, aperta ESC e quando aparecer um Pikachu, ele vai apitar no radar pra você. Conseguiu entender? Entendi perfeitamente. E o seu objetivo agora, Nicolas, eu quero que você faça o dever de casa, você pesquise algum pokémon forte e pro próximo vídeo a gente vai na caçada desse pokémon usando esse seu radar, é, pra gente ver se você realmente aprendeu. Eu não vou te falar nada, eu não vou te dizer nada. Obviamente que você precisa ter um norte, por isso que eu falo que você precisa ter uma pesquisa e você precisa pesquisar um pouquinho. Por que precisa ter um norte? Você precisa saber mais ou menos aonde seu pokémon pode spawnar. Porque às vezes, tipo assim, você não sabendo aonde ele spawna, você pode passar, tipo assim, por ele percebido, porque tu não tá procurando ele ali. Agora, se você sabe o bioma que o seu pokémon spawna, diferente, não concordes? Concordo perfeitamente. Eu justamente ia perguntar sobre um pokémon, mas já que eu não posso, no próximo vídeo eu vou estar bolado. Um pokémon, um zika do zika do zika. É, eu tenho até medo de saber qual pokémon é esse. Tenho até medo. Cara, mas esse radar, ele pode mostrar muita coisa pra gente. Ele me surpre... Mano, é um radar que me ajudava muito. Me surpreendia bastante. Porque ele pode tanto nos dar loot, tanto nos dar... Nossa, olha o tanto de loot que tem pra cá. É, pra cá tá cheio. Coisa boa, coisa linda. Olha. Maravilhosa. Vamos, vamos, vamos. Deixa eu pegar aqui. Love Ball. Ó, é onde a gente já passou. Posso pegar essa daqui de dentro? Pode. Ai. Tem mais aqui, ó. Pera, o que que eu peguei? Eu não consigo pegar. Ah, peguei. Peguei um skerf. Skerf. Nossa, eu peguei uma soul deal, mano. Caramba, isso aqui é muito da hora. Soul deal? Uhum. Faz o que ela? Ela faz uns berego doido aí. Berego doido, gostei. Vou deixar... Peguei uma ultra ball. Pegou uma ultra ball? Boa, cara, que da hora. Mostra... Agora que eu vi o que tá indicando pra gente é Master Chester. Então, tipo assim, esse é o melhor loot possível. Melhor ainda. A gente fica rico nessa lenda atrás disso. Do quê? Dessa... Dessa... É como que se fala? É... Poker Chester. É assim que fala? É... Eu acho que sim. Acho que a gente consegue até conseguir um monte de coisa. Mas... É meio difícil. Conseguir coisa tão boa, entendeu? Entendi. Tome cuidado. Tomara aí. É, vou ter que continuar andando aí pra ver se eu encontro alguma outra coisa. Nossa, tem outro Poké Chester. Você precisava voltar pra casa. Precisamos. Não sei onde é. Peguei o que agora? Eu peguei um Luxury. É uma outra Poké Bola. Luxury Ball. Ah, Luxury. Aham. Tô ligado. É bom essa Poké Bola? Aham... A Luxury Ball, ela é tipo uma Poké Bola de luxo. É... É isso. Hum. É uma Poké Bola, só que de rico. É uma Poké Bola luxuosa, pro seu Pokémon ficar de boa. Ah, gostei. Meu Pokémon ser chique. Seu Pokémon ser chique? É... É, eu tô achando que talvez a gente não vai encontrar mais nada mesmo, hein, Nicolas. Acho que o nosso radar já foi do berelhão. Que isso. É... Aos poucos nós vamos conseguindo cada vez mais. Peguei uma Love Ball. Amor. Boa. Ah, eu achei uma Shrine aqui. Shrine? Uma Shrine. Shrine. É? Cara, eu precisava arrumar um jeito de salvar isso aqui, ó. Pronto. Tá salvo. Ah. É... O que exatamente? O que no caso, né? É... Eu achei uma Shrine. Shrine é tipo um templo de um lendário. Cara, o pior é que agora eu meio que me perdi. Fui correndo atrás dos loots e tô perdido. É... E se eu falar pra você que eu também estou perdido? Dois lascados. Eu tô tentando voltar pelo mesmo caminho. Caramba, mano. Como que a gente foi deixar isso acontecer, velho? Mas eu acho que eu não tô longe, não. É, eu tô tentando subir aqui. Também acho que eu não tô tão longe, não. O local que eu tô agora, eu já lembro onde fica. Cara, eu acho que eu vim pra direção totalmente errado. Mas eu tô... Eu tô... Eu tô querendo pegar mais loot, velho. Também tô. O que é Max Point? Max Point? Max Point? Vixe, agora eu não lembro, hein? Acontece. Você também não é uma... É... Olha, eu peguei uma... Arrasamento ambulante. É? Eu peguei uma Safari Ball agora. Safari? É. Agora tá melhorzinho. Bom, gente. É... O Nicolas aprendeu um pouco sobre o radar. A gente mostrou um pouco sobre o radar. Não tem mais muito que a gente possa fazer. Espero que o Nicolas tenha entendido mesmo de fato. Vamos ver aí como é que ele vai se adaptar. Se ele vai usar. No próximo episódio a gente vai ter um teste derradeiro. Nós vamos atrás de nossos pokémons. E eu quero ver se o Nicolas saberá usar ou não. Mas, família, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa aquele like. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu. Tchau. Fua!